Senhores, finalmente a Rebellion liberou aí pra gente a primeira gameplay de Sniper Elite Resistance e agora vamos lá dar uma olhada no que é que a gente tem de novidade, de aprimoramento, enfim. Vamos lá dar uma olhada nisso, tô super curioso. Eu vi só um pedacinho aqui, mas deixei pra conferir a gameplay inteira agora com vocês em primeira mão. Vamos lá, né? Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Huff e como eu disse, hoje a gente vai dar uma olhada aqui nessa gameplay da IGN pra gente tirar aí algumas dúvidas em relação ao que a gente tem de novo, que é um jogo que foi feito ali basicamente nos moldes, ali no esqueleto do Sniper Elite 5. Então, vamos lá dar uma olhada. É, claro que aqui tá bem parecido com o Sniper Elite 5, é o que a gente já imaginava mesmo. Eu tô curioso pra saber o quanto vão tentar cobrar por esse jogo, sinceramente, porque espero muito que ele tenha aí o preço de uma DLC, né? Isso realmente é o que eu imagino que aconteça com ele, porque de fato ele tá com essa carona aí de DLC mesmo, né? Tá, realmente tá bem parecido, né? Mas sim, pessoal, sinceramente, eu não me importo que façam aí um novo jogo com base nas mecânicas, nos moldes do Sniper Elite 5, sinceramente, eu não me importo com isso. Só que, assim, eu não quero ter que pagar o preço de um jogo que foi desenvolvido do zero, né? É, pô, peraí, Rebellion, né? Peraí, vamos ter um pouco de bom senso, né? Pô. Olha aí. É a mesma X-Ray que o Khan, é tudo a mesma coisa, né? Eles, basicamente, fizeram uma re-skin, um mod, né? Fizeram um mod aí do Sniper Elite 5. Como eu disse, eu não me importo, sabe? Eu não me importo. É uma história nova, a gente vai poder jogar, vai, sabe? Vai poder se divertir aí com essa nova... Entrada da franquia, né? Beleza, vambora, vambora. Tá legal, tá legal. Eu gostei bastante do Sniper Elite 5, então, assim... Não tem por que eu não gostar disso aqui também. Olha aí, os veículos passando, acho super maneiro, né? Os veículos passando, aí a gente tem que ficar de olho também. Assim, eu não sei se vocês também perceberam isso, mas eu... Eu tô achando que tem poucos inimigos no mapa, né? Não sei se é por conta da própria build, né? Nós vamos mentir eles. Outro túnel. Eu deveria ficar caro. Eu não posso ser o único que sabe sobre eles. Beleza. Ainda falando aqui sobre a questão do preço, que eu tinha falado agora há pouco, é importante lembrar que esse jogo, ele vai estar no Game Pass, né? No Day One. Assim como o próprio Sniper Elite 5, que foi uma estratégia que deu muito certo, beleza? Deu muito certo pra Rebellion. Tanto é que eles estão repetindo a dose agora. Inclusive, me ocorreu uma coisa agora que eu achei interessante. Será que a Rebellion, eles não injetaram diretamente a grana do Game Pass nesse jogo aqui? Será? Já pararam pra pensar nisso? Então, assim, é possível porque esse jogo aqui, ele teve um tempo menor de desenvolvimento, né? O investimento também foi consideravelmente menor. Não preciso nem entrar em detalhes aqui. É uma questão de lógica isso. Isso se a gente levar em consideração o próprio Sniper Elite 5. Então, assim, pô, acho que é bem possível isso ter acontecido. Até porque 80% do que a gente tá vendo aqui já estava pronto, né? Eles só fizeram realmente editar os mapas aí, fazer uma reeskin nos personagens e tal. E se for isso mesmo, eu acho que foi uma jogada de mestre aí. Porque tudo o que entrar de venda pra eles vai ser lucro, né? Já que a produção já está paga, entre aspas, né? A Microsoft teria pago, entre aspas, pela produção. Então, olha. Sem falar que eles podem lançar em outros serviços isso aqui. Até uma Plus, por exemplo. Olha aí, pô. Será? É, eu realmente tô achando que tem bem poucos inimigos aqui, sabe? Ele tá andando livremente aqui. Não sei se há dificuldade. De repente, dependendo da dificuldade, se estiver jogando normal. Estiver jogando no autêntico, né? Pode ser que tenham mais ou menos inimigos. Eu não cheguei a jogar esse Sniper Elite 5 no modo normal. Já comecei direto no autêntico, né? Inclusive, até no autêntico eu achei bem, sabe? Bem, bem fraco. Eu acho que o autêntico desse Sniper Elite 5 equivale ao normal dos outros Sniper Elite. Do 3, do 4 ali. Que eles são bem mais punitivos, né? Esse jogo aqui, a impressão que dá, no caso, o 5. Não esse aqui especificamente. Porque ainda não tem como a gente fazer juízo de valor. Num jogo que ainda nem foi lançado. Que a gente tá vendo a primeira gameplay agora. Mas a impressão que eu tenho é que o Sniper Elite 5, ele realmente foi pensado pra uma audiência nova. Até a questão da estratégia do Game Pass. De lançar o jogo no Game Pass. Eu acho que realmente ele foi pensado pra uma audiência nova mesmo. Não, vamos fazer aqui um pouco mais tranquilo e tal. Pra poder o pessoal conhecer a franquia e tudo. E de repente, esse jogo, ele pode tá indo nessa vibe também. Eu não entendo, sinceramente, esse jogo aqui, ele poderia realmente ser uma DLC do Sniper Elite 5. Sei lá, cara. Por que não? Os mapas, eles são bem parecidos, né? Com o que a gente tinha também no Sniper Elite 5. Com uma ou outra mudança e tal. A gente pôde ver no trailer que, possivelmente, a gente vai ter mais zonas urbanas também, né? Então, possivelmente, esse deve ser aí um ou dois novos mapas, assim, inteiramente novos, né? Vamos aguardar pra ver, né? O que é isso? O que é isso? Se ele estivesse jogando de uma forma um pouco mais estratégica, ele estaria, digamos que, penando menos. Então, olha o vacilo aí, tá vendo? Beleza. Então, é isso. Como vocês viram, o jogo realmente é bem parecido com o Sniper Elite 5. Eu não vi ali grandes diferenças, assim, nada, nenhum detalhe que a gente possa dizer aqui. Nossa, isso aqui realmente mudou e tal. Eu realmente acho que existem pequenas diferenças ali, mas realmente são coisas bem pontuais em relação a novas armas e tal. Coisa que até já foi divulgada. Mas eu acho que é interessante. Day 1 no Game Pass. Então, a gente vai poder jogar aí pelo valor da mensalidade do Game Pass. Eu acho que vai valer a pena jogar sim, dependendo de como ele chegar. Só lembrando que o Sniper Elite 5, quando chegou, ele estava com uns probleminhas, uns bugs e não sei o quê e tal. Vai ter tudo que o Sniper Elite 5 tinha, o co-op, o modo invasão e tal. Inclusive, o multiplayer vai ter também, de repente, até reformulado, não sei. Então, a gente vai aguardar para ver como é que vai chegar. Vai chegar agora em 2025 para todas as plataformas, inclusive para a geração passada também. Vamos aguardar para ver. E é isso aí, né? Um novo Sniper Elite é o que a gente quer. Quem é fã da franquia, assim como eu, não vai deixar de jogar um negócio desse, beleza? Comenta aqui o que é que vocês acharam aí da gameplay. Eu sei que está bem parecida, mas não adianta ficar com esse negócio. Ah, é DLC. Ah, porque é igual ao Sniper Elite 5, não sei o quê. Eu sei, pessoal, eu sei. Eu sei que ele está sendo feito totalmente na base do Sniper Elite 5. E a ideia é essa mesmo. A ideia é ser um jogo um pouco mais barato, com desenvolvimento mais curto, para entregar material para o pessoal jogar, enquanto não sai o novo Sniper Elite de fato. Sniper Elite 6, Sniper Elite Guerra Fria, a gente não sabe. Mas, enquanto não sai o próximo, é esse aí que a gente vai ter para jogar. E ele, sinceramente, parece bem interessante, com um personagem novo aí, um protagonista novo para a gente curtir aí, ver se ele está bem desenvolvido assim, como é o Fairbairn, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam disso aí e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.